A época é a da Segunda Guerra Mundial, a fronteira entre o Japão tradicional e o Japão moderno. Uma família, quatro irmãs e duas casas. A casa central, liderada pela irmã mais velha Tsuruko e seu marido Tetsuo. A casa secundária, liderada por Satiko e seu marido Tenosuke. A terceira irmã, Yukiko, já tem 30 anos e ainda não casou. A família Maquioca, que outrora fora muito próspera, parece estar com seus dias contados. A quarta irmã Taeko parece que poderia pouco se importar com toda essa história de tradições e a Miúdi colocará a família em situações delicadas. Poderá Yukiko encontrar o seu pretendente? Acompanha um drama familiar que, mais do que a busca por um pretendente de Yukiko, revela um conflito entre gerações, entre o Japão tradicional e o Japão moderno. Leia As Irmãs Maquioca, de Junishiro Tanizaki.